Nesse vídeo a gente vai estar fazendo um barco a vela, também conhecido. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo o barco Pop Pop, que é um barco a vapor que funciona como uma máquina térmica. Primeiro, a gente teve que recortar uma lata de alumínio, a gente então foi dobrando ela com uma madeira para facilitar as dobras. Depois, a gente teve que pegar os nossos dois canudos, recortar eles e ajustar eles na latinha. Depois de colocar os canudos, a gente terminou de dobrar a lata. Então, para fazer a vidação, a gente usou uma cola epóxi. A gente está usando a da marca Araldite. Para fazer a cola, a gente teve que misturar quantidades iguais dessas duas substâncias aqui. E como essa é uma cola de secagem rápida, você não pode demorar muito nessa parte. E para recortar o casco do barco, a gente usou essa garrafa de plástico. E então, para passar os canudos, a gente fez dois furos no nosso barco. Como esse é um furo simples, você pode usar um prego quente. A gente usou uma furadeira, mas fica a sua escolha. Depois, a gente reutilizou o resto da latinha para fazer um leme para melhorar a direção do nosso barco. Depois, a gente passou cola quente para colar os nossos canudos. E para decoração, a gente usou outra garrafa de plástico para fazer essa parte de cima do nosso barquinho. A gente também adicionou esse ratinho para ser o timoeiro do nosso barco. E aqui ele já está quase pronto. Depois, a gente colocou água em um dos canudos até transbordar do outro lado. E para fazer o barco se mover, a gente tem que colocar uma vela na parte de trás do nosso barco. E ele funciona da seguinte forma. O fogo esquenta a água e essa água vira um vapor. Como o vapor se expande, isso empurra a água que está dentro do sistema para trás. E de acordo com a terceira lei de Newton, se o barco empurra a água para trás, a água empurra o barco para frente. E esse é o resultado do Teodoro, o nosso barco, testado na piscina. E veja você mesmo como ele ficou. E se você quiser fazer esse barco aqui usando só palito e elástico, clique no próximo vídeo. E até a próxima! Take care, take care, take care, sim!